Enó, como é que você vê a questão dos vereadores não ter coro, onde seria solicitada a presença do prefeito Amastro? Olha, na verdade, foi apresentado ontem uma denúncia em razão que o prefeito não cumprir os requerimentos e ofícios dos vereadores. Os vereadores mandam os ofícios e requerimentos para o prefeito e o prefeito não responde. Ofícios e requerimentos que tratam de gastos públicos, de despesas públicas, dinheiro do erário. E, infelizmente, hoje era para ser votado aqui a admissibilidade e não sei por que hoje não houve coro. Isso sempre acontece quando tem uma matéria importante, relevante para a sociedade, trata de transparência, trata de trazer a público o que a prefeitura, o que o gestor está gastando a aplicação do dinheiro público. Nós vimos aí que já existe um inquérito civil no Ministério Público, justamente por não ter a resposta, o Júnior Géu requeriu, em razão de não ter a resposta do prefeito com relação a esses requerimentos, a esses ofícios que são enviados ao prefeito e que não são respondidos. A sociedade reage como? Infelizmente, a sociedade está cansada. O povo já não suporta mais ver tanto descaso, tanto descomprometimento com o dinheiro público. Diga-se, dinheiro do trabalhador que é suado. Nesse momento, existem muitos trabalhadores aí trabalhando duramente para manter essa casa de leis, para manter os vereadores, o prefeito e os deputados. E a contrapartida desse pessoal é praticamente zero. Hoje, era para ter a representatividade aqui dos vereadores e simplesmente não houve coro. E assim eles conseguem mais uma manobra para protelar o que deveria ser uma regra, atender aos anseios populares. Na hora de comprar o presente ideal, não esqueça de Adão Importados. Você encontra de tudo. Adão Importados, eletroeletrônico, última geração, celulares de última tecnologia. Você encontra Adão Importados.